Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Comitê de Política Monetária do Banco Central encerra hoje as reuniões para definir a taxa básica de juros, a Selic. E o repórter Paulo Laçalvia traz para a gente ao vivo as informações. Paulo, boa tarde, a expectativa é de mais uma queda nos juros, né? Olá, José Luiz, boa tarde, é isso mesmo, José Luiz. Segundo os analistas ouvidos semanalmente pelo boletim Focus do Banco Central, a expectativa é que a taxa básica de juros da economia encerre 2016 em 13,75%. Para isso ocorrer, o Banco Central tem de fazer uma redução nesta quarta-feira de 0,25 ponto percentual. Segundo estes mesmos analistas, isso é possível porque existe uma trajetória de queda da inflação, verificada nos últimos meses, e também medidas importantes propostas pelo governo ao Congresso Nacional para o equilíbrio das contas públicas estão caminhando, como, por exemplo, a que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior. A taxa básica de juros da economia serve como uma referência para todas as operações que envolvem juros, desde um empréstimo bancário até um crediário numa loja. Uma taxa básica de juros menor pode incentivar o consumo e também a produção, já que é menos interessante aos empresários investirem seus recursos no mercado financeiro, que também remunera a partir da taxa Selic. E nesta quarta-feira, o IBGE divulgou o resultado do produto interno bruto do terceiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre deste ano, a redução foi de 0,8%. Já no acumulado de 2016, de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período do ano passado, a redução foi um pouco maior de 4%. O produto interno bruto é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Eu volto com você nos todos, Aluís. Obrigado pelas informações, Paulo La Salve. Bom trabalho para você. E agora vamos falar do programa de parcerias de investimentos. O governo lança hoje os editais para concessão de quatro aeroportos. Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. Vamos ao vivo, então, ao Ministério dos Transportes, onde está a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa tarde. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Os terminais que vão ser leiloados são administrados pela Infraero. Em setembro, eles foram incluídos no programa de concessões e privatizações anunciado pelo presidente Michel Temer. Na época do lançamento, o secretário-executivo do PPI, Moreira Franco, afirmou que a Infraero vai deixar de ser sócia obrigatória dos consórcios que vão disputar as concessões. O governo afirmou ainda que vai fixar uma outorga para cada aeroporto e cobrará o pagamento à vista de 25% dessa outorga. O vencedor do leilão vai ser o grupo que oferecer o maior ágio sobre essa cota de 25%. Os outros 75% da outorga vão ser parcelados em parcelas anuais a serem pagas durante o período de concessão, que costuma variar de 20 a 30 anos. O leilão desses quatro terminais está previsto para acontecer no começo de 2017. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom trabalho para você aí. E falando em concessão, a Celg, empresa de distribuição de energia de Goiás, foi arrematada hoje pela empresa italiana Enel Brasil, no leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. O lance foi de R$ 2,187 bilhões. O valor é 28% maior que o preço mínimo estabelecido. Esse é o primeiro projeto de desestatização promovido pelo governo de Michel Temer por meio do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. E o governo brasileiro continua a acompanhar de perto as ações de apoio aos parentes das vítimas do acidente com o avião do time da Chapecoense. O Ministério das Relações Exteriores enviou funcionários à Colômbia e também uma equipe da Força Nacional do SUS para oferecer atendimento psicológico. O avião que levava jogadores da Chapecoense e jornalistas brasileiros caiu próximo ao aeroporto de Medellín, deixando 71 mortos e 6 sobreviventes. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira levou funcionários dos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde e do Esporte, além de policiais federais e autoridades que vão ajudar na identificação dos corpos. Outros dois aviões Hércules da FAB estão de prontidão para trazer corpos para o Brasil. Especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, também estão à disposição para ajudar nas investigações. A partida decisiva da Chapecoense na Copa Sul-Americana, que estava marcada para a noite desta quarta-feira, foi suspensa. No mesmo horário e local da disputa, o estádio Atanásio Girardot, em Medellín, vai ser prestada uma homenagem às vítimas do acidente. Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e da Cultura, Roberto Freire, vão participar da solenidade, representando o governo brasileiro. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional de combate à AIDS. Amanhã é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Os números divulgados nesta quarta-feira mostram uma queda de 36% na transmissão da AIDS de mãe para filho. De acordo com o novo boletim da AIDS no Brasil, 827 mil pessoas vivem com o vírus no país. Segundo o ministro Ricardo Barros, a epidemia de AIDS no Brasil está estabilizada, mas muita gente tem a doença e não sabe. Nessa estimativa, 112 mil pessoas não sabem que portam o vírus. E as pessoas podem ter o vírus e não ter sintoma nenhum. Então, é muito importante a detecção, os exames, a testagem é a nossa meta. Portanto, a pessoa pode ter vida normal, desde que ela saiba que tem o problema e faça o tratamento adequado. Vocês são a imprensa, vocês são formadores de opinião, Então, eu faço um apelo que se dediquem a fazer artigos, matérias, mostrando essa realidade, mostrando a facilidade do tratamento que as pessoas podem ter e a segurança que elas podem ter para si e dar aos seus mais próximos. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde. Nós ficamos por aqui, como eu já disse. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.